Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu vim aqui falar pra vocês, né, 5 dicas pra você começar a vender bolo fitness Pois é, se você quer entrar no ramo, né, do emagrecimento, né, ajudar pessoas que querem emagrecer ou que de repente querem apenas ter uma vida mais saudável, né, mais leve, esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar Eu tenho aqui 5 dicas que com certeza vão fazer você sair desse vídeo com muito mais conhecimento do que você entrou Só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente a gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima Por último, não menos importante, quero te convidar pra me seguir na rede social vizinha Vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, o link também vai estar na descrição Por lá eu compartilho com vocês uma jornada de emagrecimento que já chegou aos 30 quilos eliminados E eu compartilho mais os bastidores aqui do canal, então minha vida pessoal, tá? Quer me conhecer pessoalmente, vai lá e me segue e bora lá pro vídeo de hoje Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo A fazer os melhores bolos fitness pra vender, tá? Então fica aqui comigo até o final do vídeo Bom gente, primeira dica que eu vou dar aqui pra vocês é uma dica simples Mas que com certeza vai te ajudar muito nessa empreitada Tá? Então a primeira dica que eu vou dar aqui pra vocês é Feche parcerias com academias Sim gente, feche parcerias com academias Feche parceria com academias de crossfit, por exemplo, box de crossfit Feche negócio com locais que fazem outros tipos de serviço Como por exemplo pilates, né? E tudo que envolve mesmo a questão de treino, exercício físico, atividade física Tá? De que forma você pode oferecer seus produtos nesses espaços? Você pode pedir pros profissionais que trabalham lá te indicarem e com isso eles ganharem uma comissão Você pode, né? Deixar os seus produtos, seus bolos pra vender nesses lugares Se tiver uma geladeira ou um lugar pra isso, né? E aí também você paga uma comissão pro estabelecimento Você pode vender os seus bolos pro estabelecimento Fazer também ali uma renda extra e revender Então você pode se tornar um atacadista nesse sentido Então existem várias possibilidades Ou simplesmente você pode pedir pra deixar um folder por lá Com seu número de telefone Telefone Instagram Mostrando quais produtos você vende, tá? A tendência de você conseguir muitos clientes por ali Fazendo qualquer uma dessas técnicas que eu falei pra vocês É muito grande Porque ali você vai tá vendendo diretamente pro seu público-alvo Lá na academia, lá no box de crossfit, né? Que eu faço Tem gente, lá é vendido pudim É vendido alguns doces, né? E também por lá Eles tem parceria com pessoas de vários serviços diferenciados Então não só com a venda de doces e bolos Mas, por exemplo, massagem, outras coisas E todo mundo ganha dinheiro O box de crossfit ganha E as pessoas ali que trabalham com eles Através de parcerias ganham também Então cabe você bater na porta desses estabelecimentos Deixar uma amostra lá, né? Dos seus bolos De repente pro pessoal experimentar Pro pessoal que chega lá, né? Experimentar E aí você vai fazendo o negócio nesse sentido Então é um trabalho de formiguinha Mas que no final das contas você vai ver muito, muito, muito resultado Agora, aqui na dica número 2, gente Eu vou te orientar que você esteja bem ativo nas redes sociais Então principalmente TikTok e Instagram E mais do que isso, né? Mais do que estar ativo Através dos stories, né? Através das redes sociais Fazendo conteúdo Eu vou te indicar, gente Eu vou te dar uma dica aqui Que vai fazer com que você pegue muito alcance Muitas views Muita gente que trabalha com bolo fitness, né? Tenta e consegue dar uma aparência pro bolo fitness Onde ele fica com a aparência de bolo comum Muito semelhante ao bolo comum, né? Então você pode fazer isso E pode revelar pras pessoas Que aquele bolo Na verdade é fitness Né? Que vai ter menos caloria Menos adição de açúcar, né? Farinhas mais leves Então você vai poder Através da mídia social Através desse macete que eu tô te dando Conseguir muitas visualizações Essa dica eu peguei Com uma pessoa Que vende bolos fitness Ela falou pra mim Conteúdo que mais dá certo nas redes sociais É quando eu falo um bolo fitness Faço um bolo fitness E as pessoas se impressionam Né? E acham que Que vem É... Enxergam um bolo normal Mas na verdade é fitness Então tá aí Uma dica de ouro Pra vocês Tá? Agora aqui na terceira dica Gente, eu vou dar uma dica Que ela foge um pouco Da minha zona de conforto Por quê? Porque eu moro em cidade de interior E aqui na minha cidade Não tem muitos condomínios Tá? Não é uma realidade aqui Mas eu também recebi essa dica De uma pessoa que vende produtos fitness E ela falou que dá super certo Vender pra condomínios, tá? Então ir até os condomínios Oferecer o teu serviço De repente oferecer, né? Pras pessoas que moram ali Pedir autorização pra você tá vendendo Isso vai fazer com que você saia Por exemplo, com 50 bolos Pra vender fitness E volte sem nada pra casa Tá? Então uma pessoa que vende bolos Bolos Tanto bolos normais Então bolos de açúcar normal Bolo Quanto bolo fitness Me orientou a dar essa dica pra vocês E eu tô aqui repassando Porque eu acho que é uma dica Que pode dar muito certo Eu nunca testei essa dica Então como eu falei É porque aqui não tem muito condomínio Eu acho que tem um ou dois condomínios Só na minha cidade Minha cidade tem 70 mil habitantes Então aqui ainda é mais casas Tá? Sabe? Assim Então não tem muito condomínio Eu não tenho muita experiência com isso Mas fica aí a dica pra vocês Tá bom? Dica número 4, gente Faça parceria com padarias Ah, então da mesma forma que eu falei pra vocês fazerem com academias Façam com padarias Ah, mas Camila A padaria tem a sua própria produção Não, eu concordo com você, né A padaria tem a sua própria produção Mas o que acontece é que normalmente eles não produzem tudo Uma boa parte da produção eles pegam terceirizado Então você pode ir nas padarias que você sabe que não tem o teu produto E oferecer, né, pra vender Que eu acho que vai dar super certo Eu acho que é uma aposta que você pode estar fazendo Pra você ter pedidos de atacado Quanto mais pedidos de atacado você tiver Mais encomendas fixas Mais segurança no teu trabalho você vai ter Né, então eu acho que é uma dica assim Que você pode também explorar Bater na porta Deixar a vergonha de lado embaixo da cama E oferecer os teus bolos fitness Tá bom? Agora na quinta dica aqui, gente Eu vou orientar de verdade que você se capacite Ah, mas Camila, eu já sou confeiteira Já sei fazer bolo, bolo fitness Ou, né Ah, eu vi uma receita ali na internet Vou fazer de receitas na internet Gente, isso dá certo? Dá Mas nada melhor do que você se capacitar Aprender como colocar prazo de validade nos teus bolos Aprender a conservar A embalar Você aprender Como vender esses bolos de forma profissional A fazer de forma profissional Aprender macetes que vão agilizar a tua produção Na cozinha da tua casa Na tua mini estrutura Então tudo isso você consegue através de uma capacitação Pra ganhar um salário aí de pelo menos Três mil reais por mês Então eu vou te levar agora ali pra tal do meu computador Eu só peço que você fique aí no vídeo até o final Porque eu garanto que você vai gostar demais Do que eu vou te mostrar Tá? Então, bora lá! Então, pessoal, temos aqui o curso de bolos fitness Eu vou deixar o link dessa página Que eu vou mostrar aqui pra vocês Na descrição do vídeo E também no primeiro comentário fixado Esse curso, gente, é da Mahara Bortolotti A Mahara já teve Aqui os cursos dela, né? Já tiveram aqui no canal Outras vezes Ela é uma confeiteira profissional Tá? E além de fazer, ela vende Então... E ela lançou um curso de bolos fitness Que eu achei bem, bem interessante Por isso que eu tô vindo indicar aqui pra vocês E o legal, gente, é que os bolos fit dela Eles são muito parecidos com os bolos comuns Tá? Olha só Quem diz que isso é um bolo fitness? Tá? Eles são muito parecidos com os bolos comuns Porque ela tem macetes Ela conhece macetes da confeitaria Pra que o acabamento fique impecável E os seus clientes tenham vontade de provar Só de ver esses bolos Então, ó, vou mostrar algumas fotos aqui pra vocês Vocês vão aprender nesse curso Mais de 30 receitas De bolos fit Olha aqui, gente Um bolo mais lindo que o outro Olha aqui, gente O bolo de aniversário Não, eu fiquei louca quando eu vi isso aqui Isso aqui é um bolo fit, gente De aniversário Olha só que bolo bonito Isso vai ou não vai agradar os clientes de vocês? Deixem aí nos comentários E lembrando que uma vez que você compra o curso Já pode começar a consumir o conteúdo Imediatamente, né? Porque diferente da data que você vai estar assistindo esse vídeo Esse curso vai estar disponível O link vai estar aqui na descrição do vídeo Pra vocês, tá? Você também vai ter um atendimento personalizado Então, pra tirar dúvidas E ela dá alguns bônus que eu achei bem legais Ela te ensina a fazer coberturas especiais Também em sucos detox Além de mais de 30 receitas de bolos fit Ela também te dá um e-book Juntamente com o curso, né? Uma postila de como controlar o diabetes Então, isso aqui é pros teus clientes, né? Que precisam controlar o diabetes Ela vai te dar também uma tabela de precificação, tá? Pra que você possa baixar essa tabela E te ajudar a retirar o lucro ali O custo e o lucro da sua operação Lembrando que o curso, ele é composto de videoaulas, tá? Mais apostila, mais conteúdo pra você imprimir Tá? Então, essa é a Mahara Ela tem 33 anos Como eu falei, ela é a dona do curso Não Sou Eu E ela é confeiteira profissional Ela começou o negócio dela do zero E hoje, ela passa esse conhecimento adiante Que eu acho realmente sensacional Tá? Então, no mais, eu vou deixar que vocês vejam ali, né? O link da descrição Vocês cliquem, venham pra essa página e conheçam o curso No dia que eu tô gravando esse vídeo Ele tá com uma promoção bem legal Tá? Esse curso, ele custa R$97,00 normalmente Eu sei porque eu já entrei nessa página aqui Outras vezes já vi por esse preço Mas hoje, no dia que eu tô gravando Tá por só R$49,90 Então, tá por menos de R$50,00 O que você faz com R$50,00 hoje em dia, gente? Dá pra comprar um lanche E olha lá, né? Então, pra você comprar o curso É só clicar no botão comprar agora Você vai ser redirecionado pra uma página segura de pagamento Na página de pagamento Você vai digitar os seus dados, né? Vai fazer o pagamento via Pix, via boleto, via cartão Uma vez pago, né? Escolhida a modalidade de pagamento E pago, tem que ficar de olho no teu e-mail Na caixa de entrada Que é por lá que você vai receber os dados Pra acessar, tá? O portal do curso Com todo o conteúdo Pra vocês consumirem, tá? Então, tem que ficar de olho ali No teu e-mail, tá bom? Ah! Se você clicar no link da descrição E não tiver por R$49,00 Não brigue comigo Porque eu só, só, né? Só a... Eu só tô passando uma indicação pra vocês, tá? Mas se tiver por R$49,00 Aproveite Porque, como eu falei Eu já entrei nessa página outras vezes E vi por R$97,00 Então, tá pela metade do preço, tá? Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu quero te desejar Muitos bens Muita prosperidade, gente Vai dar certo Confie Acredito Acredite Coloque a mão na massa Que eu garanto pra você Que vai dar tudo certo Tá bom? Um super beijo Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau